...a ter sido roubada. Um jovem foi preso e dois menores apreendidos suspeitos desse crime. Eles usavam uma arma de brin... usaram, né, na verdade, uma arma de brinquedo. Quem vai contar a história pra você é a repórter Nica Pereira, aqui na tela. Moto recuperada e o alívio de mais uma vítima de roubo na capital. Tava em casa já tentando dormir, né, eles me ligaram, fiquei muito feliz, arrumei na rua e já vim pegar meu bem aqui. A vítima, que prefere não mostrar o rosto por causa do trauma e o medo de ser identificada pelos suspeitos, diz como foi rendida pelos bandidos. Vieram para o meu rumo chegando perto de mim, deram voz de assalto, mostraram a arma, daí juntaram os três na moto e saíram correndo, empinando a moto. A moto foi recuperada pela polícia em menos de 24 horas, no setor Rio Formoso, região sudoeste da capital. Os suspeitos do roubo também foram presos. Yuri Rodrigues Lacerda e dois menores, um de 17 e outro de 16 anos. De acordo com a polícia, eles teriam usado essa arma de brinquedo para render a vítima. A vítima chegou, nos passou que eles chegaram, assim, exaltados e bastante violentos. Os suspeitos teriam admitido o roubo. Dois reconheceram, já confessaram que participaram do crime. Jovens, né? Jovens envolvidos com o crime. Três, dois deles menores de idade envolvidos com esse crime e eles foram pegos. Parabéns aí aos policiais que conseguiram prender e tirar essa turma de circulação. Pena que vai ser por pouco tempo. Logo, logo, esses três aí já vão estar praticando mais crimes, com certeza. Porque aqui no Brasil é assim. As leis, infelizmente, protegem os infratores, protegem os criminosos. E a Maria Helena está no bairro Boa Vista, em Goiânia. Ela conta que o bairro está cheio de mato e que tarados estariam escondendo no Matagal e correndo atrás das mulheres. Ela pede reforço do policiamento. Bairro Boa Vista, região noroeste da capital.